Alô galerinha, olha mais um vídeo aqui para vocês, aqui no canal ErnestoJD, aquele abração aí a todos que são inscritos no canal, galera esse vídeo de hoje, eu já fiz esse vídeo, já tem aí, agora só que eu fiz esse vídeo descendo a serra viu, agora é o contrário galera, aqui eu estou subindo a serra de gaviões, ok galera, aqui também é município de Alagoa Grande, esse destino aqui, nós iremos sair lá na barragem Pitombeira, é a barragem Pitombeira que joga água para a cidade, que abastece a cidade de Alagoa Grande, tá bom galera, aí aqui eu vou mostrando a vocês, essa estrada aqui é toda de planagem, agora galera é só subindo viu galera, o carro tem que ser muito bom, para subir essa ladeira, vocês vão acompanhar comigo, e vocês vão sentir, é mesmo que você está aqui comigo, aqui vendo, vendo o drama né, ó o bicicletista aí galera, aqui a gente só pega subindo galera, a estrada muito estreita, mas com certeza a gente vai, chega lá, mostrando aqui a vocês, e vocês conosco né, acompanhando comigo, viajando comigo, viajando comigo, olha só galera, é brinquedo irmão viu galera, é sério viu, a serra, é, a serra, de gaviões, aqui no município de Alagoa Grande, eu fiz esse vídeo, mas aí o vídeo que eu fiz, foi descendo ela, hoje eu estou fazendo, subindo galera, subindo ela viu, você sentir a adrenalina, da estrada, vamos que vai, estamos juntos, não se esqueça de se inscrever no canal, lá embaixo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, aquele likezinho, para fortalecer o nosso trabalho, e você vai lá embaixo, compartilha, o vídeo, para seus amigos, familiares né, e, deixe seu comentário, diga aí, o que é que você sentiu, subindo essa ladeira viu, deixa aí nos comentários aí, o que é que vocês acharam aí, da ladeira aqui, de gaviões, aqui estamos subindo galera, olha só galera, que paisagem né, muito legal viu, só não está mais legal galera, porque é o seguinte né, estamos aqui no período que não temos chuva, a gente estamos aqui no período sem chuva, aí na realidade, fica um pouco né, sem aquele, aquele verde natural né, a gente só vê tudo pelado, tudo branco galera, eita galera, agora pegamos aqui uma Kombi na nossa frente viu, jogando uma poeirinha na nossa cara, e não é coisa boa não, mas vamos devagarzinho, motorista é muito bom, é o nosso amigo Valdo viu, ele já, piloto, acostumado a dirigir o SAMU, ele já entende de volante, tá bom, é o nosso amigo Valdo, temos também nosso compadre aqui Jailson, que vai acompanhando nós aqui, vai eu, meu cumpadre Jailson, e o motorista, que é Valdo né, e vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, na Serra de Gaviões, pegamos agora uma poeirinha, cara, muito boa não viu galera, motorista Valdo, diz aí Valdo, como é que vai? é só poeira, só poeira agora né, é brincadeira, olha só, adrenalina aqui vai bater forte viu galera, porque aqui é só subindo, olha só, o rocado do motor, é para subir assim viu, vamos que vamos, vamos que vamos, olha galera, olha só que, que, a natureza, olha a altura, olha a altura, está vendo galera? muito alto, muito alto aqui, é alto, é alto viu galera, é alto, passando aqui ó, mata de um lado, olha só galera, mata de outro, e, subindo, vamos lá, quero agradecer a todos vocês, que curtam o nosso vídeo viu, não se esqueça, de deixar o like, deixa aquele joinha galera, olha, e agora que tem, agora que tem subida viu, aqui, aqui na salve, para o meu amigo, meu amigo, é, meu amigo, Tinho Oliveira, como é que vai amigo, tudo bem? Tinho Oliveira, tem canal viu, gente fina, ele gosta de vender, uns carrinhos, Tinho, arruma um carro aí, que der para me andar, nessas estradas aqui viu, que eu compro você, em São Paulo, pode, pode procurar um carro, que venda esse rojão aqui, que eu vou, eu vou fazer um pedido, para você trazer diretamente, de Arara, em São Paulo, tá bom? meu amigo, Tinho Oliveira, show, olha só galera, olha as paisagens, olha, e agora que tem subida viu, a pedra motorista, o motorista é bom, se fosse um motorista ruim, não subia não viu galera, o motorista é bom, o motorista é 10, tranquilo, é 10 viu galera, o motorista é bom demais viu, olha galera, atrás como é que fica, olha, o carro passei no ferrão, olha, e vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, está até postada viu, está, olha, olha a barragem lá, rapaz, cadê? ela, é ela mesmo, é, é ela, é ela, é a barragem aí, é, é, é uma raiz lá embaixo, é, é, olha aí galera, olha aí galera, aquele abração aí, a todos vocês, que curtem o nosso canal, Ernesto JT, vou ficando por aqui viu, deixando aqui aquele, abraço, para todos vocês, que são inscritos no canal, você que curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário, e tamo junto, e misturado, terminamos de subir a serra de gaviões, e mostrando aqui a vocês, e deixando aquele abraço, a todos, do canal, Ernesto JT, e até o próximo vídeo, assim, se Deus quiser, fica com Deus galera, show, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.